Bom dia, faltam mais ou menos dois minutos e meio até a abertura, é dia 19 de março E rapidamente deixa eu te falar sobre a minha tela, o que você vê é um gráfico de dois minutos focado primeiramente na Apple A Apple é a minha ação preferida, essa é a ação que 80% do tempo me dá os meus primeiros minutos de lucro no mercado quase todo dia Eu acredito que é muito importante para cada trader ter essa ação preferida, a ação, a Apple é a minha ação preferida nos últimos anos na verdade E pode mudar nos próximos meses ou seja lá o que preferir, mas as minhas ações preferidas geralmente são estáveis para mim por um número de anos E essa ação é responsável pela grande maioria das minhas manhãs explosivas Agora tem vezes que eu vou operar outras ações na abertura Se a minha ação está me dando aquele sentimento confortável Eu acho que é muito importante todo trader ter uma ação principal chave, principalmente na abertura No canto esquerdo superior da tela você vê que está escrito um organizador pessoal de ações O meu organizador pessoal tem especificamente umas 15 ações Mas na verdade há 10 ações principais que formam o meu mundo inteiro Certo? Essas 10 ações é o meu mercado de ações pessoal É o mercado de ações do Oliver Velez E há ocasiões raras em que eu vou além desses 10 para operar Então novamente eu acho que é muito importante ter uma lista de observação bem pequena Onde você é íntimo com estes membros familiares Na verdade eles são membros familiares Você sabe que eles estão bem, você sabe suas tendências, você sabe suas características E são essas 10 especiais que formam o meu mundo de trading Agora novamente, como a minha ação preferida As ações dentro dessas preferidas podem mudar com o passar do tempo Mas não é uma mudança constante Não é mudando todo dia ou toda semana, seja lá o que preferir Se eu mudar essa lista Uma ou duas podem ser mudadas Em um período de 6 ou 8 meses A gente já começou aqui pessoal E de certa forma É como eu sou um market maker E o meu mundo São essas 10 especiais Então o que você vê A Apple não está partindo Em uma forma que é muito animador Para mim Então eu vou olhar aqui Mas eu vou começar a olhar Alguns dos meus outros símbolos aqui Eu posso dizer que nos primeiros segundos Se a Apple vai ou não ser a minha jogada Logo na abertura Agora Pode entrar na jogada mais tarde na manhã Mas não parece estar me dando Aquele explosivo Eu quero correr em uma direção chave Pelos próximos 60 ou 70 minutos e tal Eu não tenho sentimento da Apple Então eu vou passar por aqui E o que você vai ver eu fazendo Literalmente passando Nesses top 10 aqui Realmente eu vou chegar no fundo Porque aqueles no fundo São aqueles que eu estou começando A na verdade assistir Observar Como candidatos potenciais Da minha lista de observação Para mais tarde no ano Ou seja lá o que preferir Então há períodos que eu olho Outros candidatos potenciais Mas eu vou continuar passando aqui Símbolo por símbolo Isso parece um pouco interessante aqui A XOP Ela teve um gap para baixo Na sua média de 200 plana Ok Isso é um tanto interessante Eu vou manter isso em mente Ok Eu gosto desse Netflix Olha essa abertura poderosa Olha essa abertura poderosa Correr para as novas máximas Eu amo quando as coisas acontecem assim Correr XOP Pode ir para ambos lados aqui Mas eu vou manter isso em mente Mas eu realmente gosto do Netflix aqui Agora o que é confuso do Netflix É que o spread pode ser Às vezes até 1 dólar Então a gente está operando Numa área de preço muito alta Então isso é normal Preço de 500 dólares por ação Então eu continuo olhando aqui Só para que você Se você não percebeu ainda Eu peguei 500 ações na Netflix Então geralmente o que eu vou fazer pessoal Eu vou colocar meu dedão na água 500 é extraordinariamente pequeno para mim Mas eu não estou vendo É eu estou pegando mais um pouco de Facebook aqui Isso são dedos na água para mim Agora Todo o trade desenvolve diferentemente Como eu desenvolvi Eu simplesmente sinto Eu posso sentir a ação um pouco melhor Se eu estou dentro da jogada Então Se eu não estou Tendo Uma leitura clara na ação Simplesmente vou colocar o meu dedão na água Porque eu sei Que eu tenho uma performance Extraordinariamente melhor Lendo as tendências da ação Simplesmente se eu estou na jogada Então simplesmente isso é colocando o dedão na água No Facebook e no Netflix Ok Só para conseguir entrar Eu vou assistir ela operar um pouco E escolher o meu momento Para talvez montar essas posições Isso parece que pode cair um pouco aqui Então a média de 200 aqui no XOP É suporte Mas às vezes se aquele suporte não segurar imediatamente Se ele não provar esse suporte imediatamente Ele pode entregar Ele pode rachar Então mantenha isso em mente Ele ainda pode ir para ambos os lados Eu talvez entre vendido E se não funcionar Talvez eu até reverto Agora como você pode ver A mão me é bem devagar aqui para mim até agora Eu coloquei meu dedão na água Por esses dois Mas realmente não tem nada acontecendo Nada realmente para se animar Eu continuo passando aqui pela lista Esse XOP ainda está próximo ali da média de 200 Novamente eu estou tentando conseguir uma leitura no mercado É apenas uma mãe estranha aqui Uma mãe estranha Eu estou passando Não tem muito movimento ainda Nada para se falar Eu estou positivo bem marginalmente aqui Que é absolutamente nada para mim Mas Facebook parece que ele quer mover um pouco Agora novamente Ao mesmo tempo que eu estou passando aqui Eu na verdade estou medindo A atividade do mercado em si Como um inteiro Estou olhando para cada uma das minhas jogadas Que são os bons sentidos Para o mercado em geral Eu estou tentando Detectar qual que é o seu estado interno aqui Estou tentando colocar o meu dedo No pulso do mercado Por constantemente estar Escanhando a minha lista Para ver como as coisas estão agindo Muitas vezes você consegue ver Três ou quatro das suas ações Parecerem a mesma Aí você acertou Você acertou o tema comum Do mercado inteiro E isso te dá a sua vantagem Quando você sabe Qual que é o tema central Quando você sabe Que é o desejo geral do mercado Tudo que você precisa fazer É jogar com esse desejo E o que você está fazendo É jogando com uma vantagem a mais Então por mais que esteja devagar Eu estou vendo um viés de alto Mas um viés de baixa No XOP Então eu vou entrar vendido aqui Isso é um pouco cético Porque ainda está próximo Da média de 200 Ainda que esteja um pouco abaixo Ainda está próximo Hum, eu gostei do Netflix Dando um pullback Lembra que eu te falei? Eu quero ver se Netflix Dá um pullback Então eu vou começar A montar a posição No meu Netflix aqui Então novamente Nada demais para falar Que nada para se animar Até agora Eu só tenho pequenos de 2 na água Mas vamos ver se a gente consegue Virar essa manhã É algo um tanto doce Agora geralmente Nas manhãs Onde o mercado apenas Ou as minhas ações Apenas não saem correndo Logo de partida E me dá aquele gain inicial Geralmente me leva um pouco mais Do que os primeiros 15 minutos Que eu requiro O meu dinheiro da manhã Geralmente leva 20, 25 minutos Às vezes até 30 minutos Em manhãs assim Mas a minha manhã em média É mais ou menos Geralmente me leva 15 minutos Ou menos Para conseguir Maior parte dos meus lucros Do diário Ou maior parte Dos meus lucros de manhã Ou melhor Dos meus lucros da abertura Eu Eu quebro lucratividade Em duas partes A lucratividade que vem Da abertura Aqui está meu Netflix Está aparecendo lindo Vou colocar um pouco De ordens de Netflix aqui Eu tenho 500 ações Eu vou começar A aumentar isso Agora o que eu vou Estar fazendo Eu vou estar Colocando ordens Abaixo do mercado No Netflix Então se ele cair Ele vai cair Dentro das minhas ordens Ele vai entrar Dentro das minhas ordens De compra E essa é uma das formas Chaves para você comprar Quando você está lidando Com uma ação Que tipicamente Opera com um spread Grande Você não remove Liquidez Você não entra No agressor Você tenta pegar A ação No mercado O que O que necessita Um Uma abordagem Contra a tendência Então você está comprando Para baixo Você está vendendo Para cima É uma abordagem De market maker Para trading Então Tesla está decolando Aqui O Baidu Também está decolando Um pouco Então Está um tanto Devagar aqui Nada para se animar Netflix está Devagarinho Subindo É Só não tenho nada Para falar aqui Eu tenho um total De 1500 ações Em todas as minhas posições O que é Quase nenhuma posição Para mim Eu posso ir além De 10 8 10 15 mil ações Mas apenas É uma daquelas manhãs Na verdade Essa é uma manhã Extraordinariamente boa Para realmente Aprender O que eu tento fazer Com esses vídeos É realmente Te dar uma oportunidade De De certa forma Sentar comigo Ao que eu sinto Com o mercado Para pegar as minhas razões Pegar o que eu estou fazendo Tente viver Nos meus sapatos Durante essa Manhã aqui Veja o que eu estou fazendo Ouça minhas Minhas palavras Agora você vê Essa tela Que continua mostrando Eu estou conferindo Nos outros traders A propósito Isso que essa tela é É uma sala Onde meus outros traders Estão comigo Então ocasionalmente Eu dou uma olhada neles Então eu decidi Fechar o meu facebook Com um gain pequeno aqui É Devagarinho Ele foi para cima Eu não consegui tamanho Então de certa forma Foi um desperdício aqui Agora você pode ver Que o netflix Ele está dando um pullback Para dentro Para pegar o meu tamanho Das 1500 ações Então como eu falei Eu estava pedindo Para comprar Abaixo do mercado No netflix Então o netflix Foi para baixo Para dentro Das minhas ordens Para aumentar A minha posição geral De 500 ações Para 1500 ações E continua caindo E eu definitivamente Vou estar pedindo mais Abaixo do mercado Não aqui neste preço Mas abaixo Do mercado Minha venda no XOP Está bem devagar Não está fazendo nada Como muitas coisas Essa manhã Então novamente Nada para se animar Agora o pessoal Deixa eu falar sobre isso Também Muitas pessoas Me veem entrando Em território negativo E eu espero A negatividade Acontecer primeiro E na verdade Eu prefiro Ficar negativo Antes que eu fique positivo Isso é simplesmente Porque Eu sou um trader De estilo de market maker Em grande parte do tempo O que significa O que significa Que geralmente Eu sou um trader Contra a tendência Então Netflix Eu estou comprando Para baixo E por um período De tempo Eu espero E entendo Com essa abordagem Que eu vou estar negativo Agora E é muito 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 Rara Mas vai ser Uma ocasião Muito rara Que eu vou atingir A minha perda máxima Por trade De 8 mil dólares Agora entenda Que eu tenho Frequentemente Dias de lucros De 6 mil 4 mil 3 mil dólares E muito Muito consistente E a frequência Com a qual eu tenho Dias perdedores É muito Muito pequena Eu trabalho Muito duro Para levar Os meus traders Para esse nível De consistência Então esse número Pode parecer Muito Mas na verdade O fato é Que eu não tenho Frequente Dias de perdas Ok Então Mantenha em mente Eu tenho Eu tenho Uma perda máxima Por trade De 8 mil dólares E uma perda máxima De 15 mil dólares Por dia E se eu bater 15 mil Eu acabei por dia Se eu Perder 8 mil dólares Dentro de um trade Eu sei que é melhor Matar o trade Ficar de fora E repensar Então Netflix Continua caindo Vamos ver Se eu consigo Pegar um pouco Mais as ações Da Netflix Meu XOP É um tanto Devagar aqui Geralmente Não é um bom sinal Se ele for cair Já deveria ter caído A gente está com Uma manhã Um tanto Misturado aqui Se você olhar Aqui no topo da tela Você vai ver Que o Nasdaq Está um pouco Positivo Ou quase neutro Esse território Esse território negativo Aqui Eu estando Negativo Um tanto aqui Não é tão Importante Assim Lembra que eu estou Fazendo uma jogada Contra a tendência Eu espero Com Netflix Estar negativo Primeiro Na antecipação De um movimento Forte Direto De volta Para a direção Das novas máximas Ok Então lembre Daquela primeira Barra No Netflix Uma barra Poderosa O que eu chamo De um Bull Elephant Power Poderoso Ela está Numa contra Tendência Contra aquela Barra Elefante Inicial Mas eu Vejo Muitas vezes Aquela Barra Elefante Ela define O tom Daquilo que vai Acontecer Depois De um movimento Contra a tendência Breve Esse trade Não parece Muito bom Para mim Então Já eliminei Isso Então de certa Forma Eu também fiz Com o Facebook O que tinha Tinha Facebook Acontecendo Indo na direção Certa Apenas Parecia um pouco Devagar para mim Isso que eu estou Mostrando na tela Aqui É o que eu espero O que eu espero Que o Netflix Faça Mas Por mais que o seu Pullback É um pouco mais Violento que o Sandisk Mas veja como O Sandisk Teve um pullback Depois De um movimento Explosivo Para cima Não é o mesmo Mas Esse movimento Contra a tendência Contra Aquele movimento Poderoso Para cima Ah eu peguei mais Netflix aqui Pegou nas minhas Ordens Legal Então esse Netflix voltou Nas minhas compras Aqui Nas minhas Ordens A gente vai voltar No Netflix Mas Eu amo aquela Média de 200 Olha aquela Média de 200 No Sandisk Isso é suporte A mesma média De 200 Está debaixo Aqui na ação Da Netflix Eu amo comprar Movimentos contra a tendência Acima da média De 200 Contra Movimentos De touros Iniciais Então o Sandisk Tem esse movimento De touro Inicial E a ação Está E ela está Contra a tendência Contra O verde Inicial Acima da média De 200 Eu amo Esse cenário Eu sou um comprador Confiante Em grande parte Dos casos Num cenário Assim Meu XOP Está aparecendo Que ele quer voltar Para cima Aqui Isso não é uma Boa venda Então eu não vou Ficar brincando Muito com ela Se ele começar A ir contra mim Eu simplesmente Vou cortá-lo Eu não tenho Paciência Para Para Lerdeza Eu prefiro Que ele vá Contra mim Com força Do que ele Seja devagar Assim Eu sou apenas Esse tipo De trader Então novamente Eu Eu peguei Sandisk Com mil ações Eu amei O pullback Aqui no Sandisk Eu Amo Aqui o pullback No Netflix Novamente Tendo pullback Contra O movimento De alto Inicial Acima da média De 200 Olha aqui A média de 200 No Netflix Está longe Mas É uma ação De 400 É Rompeu a mínima Da barra elefante Vede Mas aquela média De 200 É a rede De proteção E eu vou Comprar até lá Embaixo Se isso for Requerido Novamente A gente está falando De uma ação De 400 Dólares Pode parecer Que são grandes Movimentos Para uma ação Mas São 400 Dólares Não é um grande Movimento Um pouco de movimento Aqui no Netflix Voltando para cima Lembre Lembre Que o Netflix Estava tendo Um pullback De volta Nas minhas compras Preenchendo As minhas ordens De compra E não comprando No agressor Estão ganhando No spread Comprando No mercado Ele estava Caindo Nas minhas ordens De compra Que estavam Em diferentes Camadas Abaixo Na verdade Eu tenho Mais camadas Ali Até a média De 200 Então se o Netflix Cair ainda mais Ele vai cair Dentro De ordens Pré Determinadas Que eu tenho lá Que eu estou esperando Agora claro que isso Requer um pouco De habilidade Para desenvolver Mais sabendo E Sentindo Quando um pullback É Provável Ser um fenômeno Temporário Versus Um Presságio Negativo E tem pullbacks Que são Presságios Negativos Sinais Que você deve Correr Para as colinas E tem pullbacks Que simplesmente São temporários E tem Pausas breves Antes que ele Dê um pulo De volta Para cima Eu acredito Que o Sandisk Está demonstrando Esse fenômeno Temporário Eu acredito Que o Netflix Está Demonstrando Esse fenômeno Temporário Novamente Uma das coisas Que me dá Uma grande confiança É Aquela Média De 200 Plana Abaixo Delas Novamente O XOP Não está fazendo Nada aqui Eu continuo Dando uma olhada Aqui Eu não estou Necessariamente Procurando outra Oportunidade Mas se ela Aparecer Lógico Eu vou pegar Mas De certa forma Eu estou Com o meu dedo No pulso Do mercado Aqui Ok Não estou Apenas olhando No DAW SP O que Eles estão Fazendo Eu estou Olhando para As minhas ações As ações Fazem Aqueles Indices As ações Me dão Uma leitura Melhor Do que O verdadeiro Índice O índice É uma coleção Deles Mas as ações É o que Faz o índice Então vamos ver O que o Sandisk Consegue Empurrar para as máximas Vamos ver se a Netflix Consegue jogar Para as novas máximas E colocar em território Positivo Aqui Como eu te disse A forma que o mercado Abriu essa manhã Ok Me levou a acreditar Que ia ser Que ia levorar Um pouco mais Para eu conseguir O meu dinheiro De café da manhã Então O XOP Parece que ele vai Para cima Eu vou matar Eu vou cortar o cred É preguiçoso Não tem movimento Na minha direção Desejada Então Tá aí Eu cortei Então Tomei um loss De 111 dólares Mas nada demais Então Estou fora do Facebook E eu ainda Estou fora do XOP O Sandisk Que eu tenho De certa forma Há um trade Um tanto neutro Eu tenho 1000 na Sandisk 1500 na Netflix E a Netflix Está indo bem Na minha direção Aqui Agora eu vou começar A diminuir aqui Aqui Netflix está subindo Eu não estou vendendo Eu não estou vendendo No No agressor Eu tenho Ordens lá em cima Em níveis diferentes E ao que o Netflix Move para cima Ele move Dentro daquelas Águas de venda E eu assim Não apenas ganho No spread Mas eu ganho No bônus Os trades profissionais Recebem bônus Então diminuindo Aqui no Netflix É o que ele move Para cima Então eu tenho Mais ou menos 2500 dólares Em lucro total Mas isso pode mudar Numa batida de coração Então eu já fechei 1000 dólares Em lucros totais Essa EPI Ali aberto Ele pode mudar Instantaneamente Ele pode ir na minha direção Ou ele pode desaparecer Especialmente quando você está lidando Com uma ação de 400 dólares Está tendo um pouco De problema Ali em cima Na máxima Eu amo esse jogo Eu amo Esse jogo Depois de 28 anos De trading Nos mercados Profissionalmente Ainda não há outra atividade Que me dá Essa Essa alegria Esse sentido De satisfação Completa Ok Ok Apenas saí do Netflix Fechei Não queria ficar brincando aqui Perder aquele lucro Parecia que estava tendo Alguma dificuldade Nas máximas Ok Sendisk Também Diminuindo Pum Saí Um pouco antes Das 10 horas da manhã E peguei um pouco mais De 2 mil dólares Em lucros Nada ruim Nada ruim Geralmente Eu tenho essa lucratividade De 1.500 2 mil dólares Nos primeiros 15 minutos Do dia de trading Mas nem toda manhã Consegue ser exatamente A mesma Porém Considerando O movimento devagar Da abertura imediata Eu acho que a gente Foi um tanto bem Levou um pouco mais De tempo Para a gente conseguir Nosso lucro Um pouco mais Coloca você E operar Através do mercado Ao que eu estou tentando Tem que ser um pouco Malabarista Mas eu gosto de ensinar Eu amo ensinar Eu amo operar Eu gosto de fazer isso Eu não quero perder o seu tempo E certamente eu não quero perder O meu tempo Se esses vídeos Se esses vídeos Não são benefícios Para você Então estou interessado Em ouvir os seus comentários E eu quero saber Se você está sendo Beneficiado Ou não Com aquilo Que eu estou fazendo Aqui Então Esse é o Oliver Velez Ao vivo Dia 19 de março 2015 Saindo agora Mas só por enquanto Até a nossa próxima Sessão de trading Transcrição e Legendas por Quintena Coelho